Fala Baixista, seja muito bem-vindo ao meu canal. Quero desde já agradecer a você que curte, que compartilha, que deixe os comentários aí no vídeo. Saibam que esse feedback de vocês só fortalece o canal e faz com que eu grave mais e mais conteúdos para o canal, beleza? Então hoje nós vamos falar de um pedal maravilhoso do parceiro Fábio, que é o pedal DMT. Eu sei que eu passei um pouco esse tempo de pandemia, um pouco afastado, mas agora eu voltei. Foi para uma causa boa, eu aprendi até a fazer mágicas, tipo essa aqui. Pedal da DMT, nosso parceiro Fábio, meu parceiro Fábio, que constrói os pedais. Vocês podem ver, é um Custom Shop, DMT ou DMT. Ele é um pedal, galera, preamp e overdrive. É um som vintage, aquela saturação, aquele drive bem quente. Cara, é um pedal assim que eu uso nas minhas gravações, eu uso no palco e supri todas as minhas necessidades. Ele tem saída para o instrumento, saída para a caixa, saída balanceada, que é muito importante. Você já pode entregar o som balanceado para a mesa de som ou para um PA, que seja. Então, o Ground Lift, está tudo escrito aqui, está tudo aqui, fonte 9V. É um pedal muito bem construído. Só lembrando que aqui embaixo é o preamp e aqui em cima é o overdrive. O overdrive, ele só funciona, no caso esse pedal aqui, ele só funciona se o preamp estiver acionado. Então, você aciona o preamp e depois aciona o overdrive. Ele tem alguns cortes de médio aqui, que vai de 250 Hz a 1,5 KHz. Então, é uma versatilidade muito grande de médios, que você controla os graves, o timbre do baixo, regula. Aqui tem o master do volume, o blend, que é a mistura. Ainda tem o ataque, se você quiser mais ataque. Ou se você toca com mais ataque, você pode tanto reduzir quanto aumentar. E aqui o body, ele dá um corpo a mais para o contrabaixo. Tanto é que quando aciona, o baixo fica maior, fica com o som mais robusto. E o level, que é o level do efeito, o volume do efeito que eu quero no meu drive. Então, sobre a pintura, galera, o Fábio dá essa opção para os clientes escolher o desenho, a estampa que quiser no pedal. Se você se interessou pelo pedal, ou se você está interessado em adquirir um pedal da DMT, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ir direto lá com ele, trocar essa ideia com ele e já adquirir o seu pedal DMT, beleza? Então, é uma coisa que eu gostaria muito de falar aqui no canal, e eu acho que hoje é o vídeo que eu posso falar isso. Então, vamos lá. Roda a vinheta! Eita, eu esqueci de falar uma coisa para você. Você que não é inscrito no meu canal ainda, aproveita para se inscrever, compartilha, curte esse vídeo. E não esquece de deixar o teu comentário aí embaixo para fortalecer esse canal, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti